Olá, seja muito bem-vindo, começando agora mais uma edição do Empresários de Sucesso Ícones. Hoje o meu convidado é o Eduardo Maurício. Ele é advogado e fundador de um escritório de advocacia que leva o seu próprio nome, o Eduardo Maurício Advogados, que é especializado em direito penal, tanto no Brasil quanto em Portugal. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por sua participação. Cumprimentos a todos, aos ouvintes e à equipe e me sinto muito honrado de estar aqui participando desse quadro. Certamente muitos assuntos para tratarmos nessa edição do Empresários de Sucesso Ícones, mas para começar eu gostaria de entender um pouco dessa sua jornada, doutor. O senhor é muito jovem, mas também muito preparado, então queremos entender um pouco dessa caminhada. Em que momento, em que contexto da sua vida o senhor tomou essa decisão de enveredar pelo direito? Foi uma situação um pouco atípica, porque logo que eu me formei no ensino médio, eu entrei na Unicamp e comecei, fiz um ano e meio de curso em matemática aplicada e computacional e estatística, uma área de exatas, um pouco diferente do direito. E o curso, eu não tive uma paixão muito pelo curso, eu acabei saindo e o meu irmão sempre falou, meu irmão é empresário, mais velho, sempre falou que eu era muito bom em debates, argumentações, me sugeriu direito. O meu irmão sempre foi uma pessoa que eu ouvi muito e acabei entrando na faculdade de direito aqui em São Paulo. Perfeito. E após a escolha da vocação, o senhor naturalmente se desenvolveu, se formou advogado e começou a dar os primeiros passos na profissão. Uma profissão, inclusive, muito bonita e que ajuda muitas pessoas. Agora eu queria entender, muitos advogados acabam optando pela carreira pública, prestam concursos, outros acabam enveredando a iniciativa privada, trabalham nos departamentos jurídicos das empresas, das companhias. O senhor decidiu empreender, abrir o seu próprio escritório. Conta um pouco para a gente dessa decisão de abrir o próprio escritório e como foram aí os primeiros passos para conseguir se consolidar. Sim. No primeiro ano da faculdade, logo no primeiro ano, eu já comecei a laborar, em estágio, obviamente, mas em um escritório especializado na área criminal. E desde então eu identifiquei ali um amor e realmente para advogar na área criminal tem que ter um dom, porque é uma área um pouco diferente das outras áreas, um público, enfim, é uma área que realmente tem que ter o dom para aquilo. E eu descobri a minha vocação, seguir esse caminho. Trabalhei quatro anos e meio num escritório especializado na área criminal, um escritório boutique, que é o mesmo padrão que o meu, e lá aprendi como se empreender, pois eu era um dos cabestas do escritório junto com o meu mentor no direito. E desde então eu me formei, me tornei advogado aqui e sempre tive o sonho de cursar uma especialização em Direito Penal Econômico Europeu em Coimbra, na Universidade de Coimbra. E deu certo, fui para lá, cursei essa especialização, me tornei advogado em Portugal também e decidi arriscar e empreender o meu próprio nome, o meu próprio escritório, do que trabalhar em um escritório de terceiros. E começamos a adquirir uma clientela e as coisas foram andando, foram caminhando naturalmente, com especializações e muito trabalho. Certamente, estou conversando com o Eduardo Maurício, advogado especialista em Direito Penal e também empreendedor. Ele tem escritórios aqui no Brasil e também em Portugal. Bem, o senhor é especializado em Direito Penal, mas os seus escritórios também têm uma atuação full service. Gostaria que o senhor explicasse brevemente o que significa essa classificação. Full service, então, é aquele escritório que trata de todas as áreas. Como funciona essa atuação do escritório nesse segmento full service? E também eu gostaria que o senhor explicasse um pouco do escritório em Portugal. Obviamente que a linha principal é o exercício da advocacia na área penal. Porém, o escritório atua em full service. E como que funciona? Na verdade, hoje eu tenho sete parceiros aqui em São Paulo, que também são advogados, especialistas em outras áreas. Então, por exemplo, apareceu um cliente na área do direito de família, inventário ou divórcio. Muitas vezes um parceiro faz o caso, inicia o caso, sempre passando pelo meu feedback final e a gente dá prosseguimento no feito. Então, basicamente, eu conto com a colaboração de parceiros, advogados aqui em São Paulo e no Brasil, mas sempre com o meu feedback final, minha revisão e meu parecer e meu despacho final do trabalho. E a gente consegue estar atuando em todas as áreas hoje que nos são requeridas pelos clientes. Isso é muito interessante. E o direito é isso. O direito, muitas vezes, é uma coisa que a gente não sabe. A gente vai atrás, pesquisa, estuda, jurisprudência, lê e consegue também, efetivamente, dar um trabalho satisfatório para o cliente. Sem dúvida alguma. Agora, doutor, eu tenho feito muitas entrevistas aqui no Empresários de Sucesso, também aqui no Icones. e tenho observado o aumento substancial de brasileiros que acabam requerendo autorização para morar em outros países, tanto nos Estados Unidos quanto alguns países europeus, especialmente em Portugal. Eu queria que o senhor explicasse um pouco desse trabalho que o seu escritório também presta, para ajudar brasileiros a conseguirem a tão sonhada cidadania. Sim, hoje o trabalho à distância também é muito fácil e possível. Por quê? As pessoas têm artigos do próprio Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, que determina como as pessoas podem residir, como as pessoas podem obter cidadania. E a gente costuma fazer o trabalho de autorização de residência para a pessoa que quer morar, ou seja, por exercício de profissão, ou seja, por estudo, ou então também uma pessoa que tem direito à cidadania portuguesa, seja por linhagem sanguínea ou por tempo de morada em Portugal. Portugal, por exemplo, são cinco anos para você obter a cidadania portuguesa e o passaporte. Então, a gente costuma auxiliar nesse sentido. Então, por exemplo, tem uma pessoa aqui no Brasil que quer dar entrada numa cidadania portuguesa. Como que a gente faz? A gente instrui ela nas documentações que são precisas aqui no Brasil, faz o apostilamento AIA, que é para a documentação ter validade aqui, em qualquer cartório aqui do Brasil. Eles enviam a documentação para o meu escritório em Lisboa, e lá eu conto com parceria também com uma advogada, mestre em Coimbra também, para estar dando andamento nessa questão de cidadania, na conservatória direto lá de Portugal. Então, assim, mesmo à distância, o trabalho funciona, porque simplesmente é um envio de documentação por Sedex, que seja Fedex, e acaba que quando chega a documentação lá, eu consigo dar as tratativas que é necessário por eu ser advogado lá também. Excelente. Muito obrigado pela resposta, doutor. Eu também conversei com alguns colegas do senhor, que relataram características muito peculiares durante a pandemia do novo coronavírus, especialmente em relação à atuação à distância, inclusive algo mencionado pelo senhor na resposta anterior. Mas essa não foi uma novidade no direito brasileiro somente durante a pandemia. Já havia algumas prerrogativas para uso das tecnologias no pré-pandemia. Mas, claro, que esse processo acabou acelerando demais o uso do ambiente virtual para facilitar os processos e dar vazão às demandas do judiciário naturalmente. Eu gostaria que o senhor nos dissesse o quanto a pandemia foi responsável pela inovação e por dar celeridade aos processos com o uso dessas plataformas digitais. Essa questão é muito interessante porque, de fato, inovou muito e trouxe uma... Abriram portas, principalmente para mim, por estar em outro país. Então, a título de exemplo, na área criminal, teve uma prisão em flagrante, vamos supor. Como que eu conseguiria trabalhar à distância antes da pandemia? Era praticamente impossível, não tinha isso. Era ali presencial, audiência na frente do juiz, promotoria. Agora não, agora é tudo via videoconferência. Então, muitas vezes eu consigo... Muitas vezes não, a maioria das vezes eu consigo fazer audiências, o que for, seja em qual área for, reunião com o cliente, tudo à distância. Então, inovou muito, como eu digo, para o direito não há fronteiras hoje em dia. A gente consegue estabelecer uma conexão com o cliente e também um técnico processual, quando é necessário, virtual muito bom com a pandemia. Inclusive, é uma área bem interessante que eu tenho agora avançado, é a área do desporto. Eu sou inscrito na Federação Portuguesa de Futebol e na Confederação Brasileira também de Futebol. Isso também me trouxe bastante evolução no caráter da pandemia, porque a gente consegue hoje estar agenciando e empresariando, intermediando jogadores de futebol também, à distância, em contato com o diretor de clube. Então, assim, em todas as áreas do escritório, seja na área criminal, seja em outras áreas que a gente atua, direito de família, direito empresarial, contratos, direito do desporto, a gente conseguiu, de fato, alavancar o trabalho à distância, tendo em vista a pandemia. Realmente abriu campos para o trabalho virtual, que a gente chama. E o senhor entende que é possível trabalhar de maneira eficiente, oferecer o melhor assessoramento jurídico, tendo dois escritórios, sendo um em cada país, mesmo o seu sócio fundador estando com base em Lisboa. As tecnologias lhe asseguram essa capacidade de oferecer o melhor para os seus clientes? Essa tecnologia me assegura 99%, porque 1% eu tenho que contar, obviamente, com meus parceiros aqui, físicos, em São Paulo e outros estados do Brasil. E os meus parceiros também são altamente qualificados, e como eu disse, tudo que eles executam passa por mim antes, e, enfim, o trabalho acaba ocorrendo. E, graças a Deus, os parceiros que eu tenho aqui são de extrema confiança também, um, inclusive, foi meu professor de faculdade, então são pessoas, inclusive, com mais experiência em questão de tempo, e sim, acaba que sendo muito eficiente. A aproximação do cliente é como se fosse pessoalmente também, os clientes se sentem satisfeitos com o serviço, e as coisas acabam dando certo mesmo à distância, inclusive aumentaram muito as demandas. Com certeza. Agora, embora você que esteja nos acompanhando não saiba, o estúdio do Empresários de Sucesso fica em São Paulo. O doutor, claro, está concedendo essa entrevista presencialmente, mas daqui a pouco ele tem um voo para Lisboa. E também tem isso, né, doutor? O senhor, quando precisa, se desloca de um país para o outro para tocar as demandas do dia a dia. E é muito curioso, porque, assim, hoje em dia, com a pandemia, a gente consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, se eu estou na Espanha, eu consigo exercer a advocacia de São Paulo, de Portugal. Se eu estou na Itália, eu consigo exercer também. Então, assim, hoje, tendo um computador e, obviamente, uma técnica e um estudo, e parceiros para colaborarem no serviço do seu escritório, você consegue exercer a advocacia de qualquer país. Isso é muito interessante. Sem dúvida alguma. Doutor, eu falei na abertura que, apesar de muito jovem, o senhor é muito preparado. Podemos observar justamente nessa entrevista. O senhor tem bastante experiência, fez muitos cursos e especializações. Eu gostaria que o senhor também nos dissesse o quanto esse conhecimento que o senhor adquiriu ao longo dessa sua jornada também acabou contribuindo para o sucesso do escritório. Isso é uma questão muito interessante. Primeiro, como eu disse, eu fui para Portugal para fazer uma especialização em Direito Penal Econômico Europeu e Internacional, concluí ela, e o objetivo era retornar para o Brasil. Mas lá me senti muito bem com a universidade e também com o exercício da advocacia, e fiz uma outra especialização em Direito Penal e Compliance, fiz uma outra especialização em Direito das Contraordenações, que são crimes de menor potencial ofensivo, equiparado ao Brasil. Também tenho duas pós-graduações aqui no Brasil, uma Direito Penal e Criminologia na PUC, uma Direito Penal e Processo Penal no Ebrade. Tenho especialização na Itália, tenho especialização na Holanda, tenho especialização nos Estados Unidos, tenho especialização na Espanha, e é muito curioso pelo seguinte motivo. Eu fui o único brasileiro a defender o meu trabalho, que justamente era qual? Os efeitos da pandemia no Direito Penal Brasileiro e Português. Defendi esse tema em Cádiz, na Universidade Cádiz, na Espanha, e agora também fui convidado para defender um trabalho sobre penas cruéis, também em Cádiz, na Espanha, no ano que vem. Sou membro da Associação Internacional de Direito Penal de Portugal, sou membro da Associação Internacional de Direito Penal da França, com sede em Paris. Então, toda essa bagagem internacional acabou me trazendo clientes no sentido de ter uma confiança, realmente é uma experiência diferente que poucos têm, e que isso eu vi que trouxe de fato uma clientela e confiança da clientela também. E de outro lado, eu busco sempre ter uma proximidade muito próxima com o cliente. Então, eu sou aquela pessoa que trabalha sete dias por semana, 24 horas por dia. Então, isso acaba também... Eu sou um advogado muito próximo da pessoa, do cliente, ajudo muitas pessoas também. E essa bagagem internacional, com certeza, é um diferencial. Eu percebi que após isso, o número de demandas aumentaram muito. Acredito que os clientes gostam de contratar pessoas que tenham especializações em outros países. Certamente, doutor. Gostei muito da entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Desejo sorte e sucesso nessa caminhada. Faço votos, inclusive, que o senhor volte mais vezes a empresários de sucesso. Vamos contar as novidades do escritório e também desse bonito trabalho que o senhor realiza já há vários anos. Agradeço imensamente. Espero também que após eu concluir o meu mestrado agora em Coimbra, o meu objetivo é ir fazer doutorado na Espanha e também abrir um escritório na Espanha. E agradeço muito também a oportunidade, a entrevista e espero, vou retornar em breve com ainda mais novidades e mais bagagens internacionais para contribuir com o conhecimento de todos também. Hoje, meu convidado foi o Eduardo Maurício, advogado, empreendedor e fundador de um escritório que leva o seu próprio nome, o Eduardo Maurício, advogado, que é especializado em direito penal. Ele tem escritórios no Brasil e em Portugal. Muito obrigado por sua companhia e audiência. Empresários de Sucesso Ícones fica por aqui. Até a próxima. Tchau.